Olá, graças e paz, tudo bem? Eu tenho certeza que está. Hoje chegamos ao episódio 23, seja fiel, né? Se você é fiel no povo, Deus te coloca sobre muito, não é verdade? É, e essa é a nossa campanha, ou melhor, a nossa série de 30 episódios, revelado como adquirir ou atrair riqueza, segundo a Bíblia. E o tema de hoje, episódio 23, seja fiel, graça e paz, pastora. Graça e paz, pastor. Quem é fiel no mínimo também é fiel no mundo, e quem é injusto no mínimo também é injusto no mundo. Esse versículo nos ensina uma lição valiosa sobre a fidelidade e integridade em todas as áreas da nossa vida, incluindo finanças e recursos. Ele nos mostra que a forma de como lidarmos com pequenas responsabilidade revela o nosso caráter e determina a nossa confiabilidade em situações maiores. Ser fiel no mínimo significa ser confiável e honesto, mesmo nas tarefas e obrigações aparentemente insignificantes. Essa fidelidade nas pequenas coisas é um reflexo do nosso compromisso, geral com a justiça e com a retidão. Se não somos fiéis nas coisas menores, dificilmente seramos fiéis nas maiores. Dessa mesma forma, o versículo alerta sobre a injustiça. Se somos injustos ou desonestos em questões pequenas, isso mostra um caráter falho e uma falta de integridade que também se manifestará em assuntos maiores. A injustiça no mínimo é uma indicação de que a pessoa não está comprometida com a justiça em geral. Portanto, esse versículo nos incentiva a sermos pessoas íntegras e justas em todas as áreas da nossa vida. Demonstrar fidelidade e justiça nas tarefas e obrigações de áreas, independente do seu tamanho. É uma forma de construir um caráter sólido e confiável. Ao agir assim, estaremos cultivando uma vida de integridade, honradez e responsabilidade, refletindo os princípios ensinados por Jesus Cristo, revelado como atrair riquezas, segundo a Bíblia Sagrada. Como atrair riquezas? Querido, a gente não pode só pensar nos bens materiais. Temos que lembrar que existem também as riquezas espirituais e, na minha opinião, elas são as maiores e as melhores. Mas a própria Bíblia nos ensina a ser fiel no povo para que Deus nos coloque sobre o muito. Então, se inscreva em nosso canal, dê um like, dê um amém, diga de onde você é e não se esqueça, por favor, de praticar todos esses ensinamentos, porque eu tenho certeza absoluta que isso é algo de Deus. Não só para a sua vida, mas como para mim também, pois estou aprendendo. E Deus, com certeza, vai te honrar. Ele já está me honrando e vai honrar você também. Amém? Fique na paz e até o próximo episódio. Amém? Amém?